Olá a todos aí em casa! Hoje estamos em campo para gravar o playtest das novas Adidas X, portanto, não percam este vídeo! No vídeo de hoje então vamos analisar as novas Adidas X, a nova evolução da mais recente chuteira de velocidade da Adidas. Esta chuteira saiu no pack 302 redirect da Adidas e apesar de muito semelhante à sua anterior versão e apesar de ser uma evolução das Adidas 18, esta chuteira é muito semelhante também, mas ao mesmo tempo também apresenta uma ou outra as diferenças. Eu vou chegar a esse ponto das diferenças, antes só quero-vos dar uma pequena introdução também do pack. Este é o pack que a Adidas lançou agora para os últimos jogos da temporada, final da Liga dos Campeões, final da Liga Europa, ou seja, todos os jogadores Adidas de topo que são paticionados pela marca alemã vão começar já a usar estas botas, nomeadamente, por exemplo, no último fim de semana, não sei se estiveram ententes, o Karim Benzema do Real Madrid já usou esta chuteira, mas na sua versão 19.1, a versão com cordões. Eu, se calhar, prefiro mais a versão Lockdown 19.1 porque lhe dá esse ajuste extra aqui nesta parte, na zona do peito e do pé com os cordões. Eu pessoalmente prefiro esta versão, a versão mesmo topo de gama, apesar da 19.1 também ser topo de gama e gama profissional, está bem? Vou começar então a análise em si, falando das sensações que me deram inicialmente a chuteira pela parte superior. A primeira sensação que me dá ao calçar a chuteira é que esta parte, apesar de nas fotos e mesmo nas mãos, para ser muito elevada, não é de nada incomodativa, calças a chuteira muito bem, eu para quem tem o peito do pé alto, que até tenho, não me causou muita dificuldade de conseguir calçar a chuteira sem a calçadeira, não se esqueçam que esta chuteira vai com uma calçadeira, para ajudar vocês a ir em casa, porque até pode ser que esta tivesse um pouco mais mola ou não que as restantes, não se preocupem com isso. Pronto, passando desta parte do peito do pé, o ajuste compressivo é total, eu parece que leve uma segunda pele nos pés, a bota fica completamente estável, ajusta aos nossos pés, não se move. Gosto imenso aqui da parte do calcanhar, nós podemos ver que é muito minimalista, não é de nada todo incomodativo, no entanto, esta parte aqui é a parte que eu quero mencionar, esta parte é a parte que em conjunto com esta parte aqui dentro, não sei se aí em casa vão conseguir ver, mas quero que vocês tenham atenção, esta parte aqui dentro vai fazer com que o pé fique completamente estável, eu senti isso nas ações de sprint que fiz hoje, quando estava a fazer os slalom e arrematar também, senti sempre o pé muito compressivo, a parte que eu também gostaria de mencionar é que a chuteira a mim, não a pesei, porque não quis pesar para ficar com essa ideia, a chuteira a mim parece muito mais leve que a anterior, e porquê? Porque a parte superior mudou, o material da parte superior mudou, já não é um Skeletal Wave da Adidas, agora é uma nova tecnologia que chama-se X-Lay Skin, é uma película muito mais fina, faz com que a chuteira fique mais leve, fique mais justo ao nosso pé e também tem um ponto extra a seu favor, em casa não vai ser possível ver, mas vocês pegarem na chuteira, toda esta parte, como também esta parte aqui, é respirável, ou seja, entra ar dentro da chuteira, o teu pé pode respirar e não vai estar tão quente e às vezes isso, quando temos o pé mais quente, torna-se um pouco mais incomodativo. Chegamos então ao ponto mais full crawl da bota para mim, um ponto que a Adidas não mudou, daí eu ter mencionado no início da review que isto apesar de ser uma nova geração, uma evolução da geração 18, não mudou muitos pontos, mudou a sua parte superior, mas a sola, que para mim é a parte mais importante de uma chuteira, também não mudou. Continuamos com uma speed frame, mesmo a configuração de pitons, os mesmos pitons, as mesmas densidades, os mesmos milímetros, não mudou absolutamente nada. E porquê? Porque é uma coisa que já estava a trabalhar bem e Adidas decidiu não tocar nesse aspecto. Aliás, para vocês os mais atentos do canal, fiz um vídeo onde comparei duas chuteiras de velocidade, as X e as Vapor, onde mencionei que o fator que me fazia escolher mais as X sobre as Vapor, era o seu ajuste superior e também a sua placa de pitons. Isto é uma placa de pitons que hoje aqui nos exercícios que realizei em campo, me deu muita estabilidade, muita segurança, nomeadamente na parte dos slábamos, nos exercícios que fiz, nos remates, quando apoiava o pé para rematar, sentia que estava sempre bem estável. Na parte quando fiz o exercício do sprint, senti que quando a bota fazia este pormenor assim, estes pitons dão-te a estabilidade e a tração que tu queres porque a bota fica bem estável e bem preparada para fixar assim no terreno para quando tu precisas dessa estabilidade e dessa potência para sair em potência. Portanto, foi um ponto que a Adidas decidiu não me dar e a meu ver, muito bem feito por parte da marca alemã. E estas são as Adidas X19, a nova versão da chuteira de velocidade da marca alemã. Para mim, dois pontos muito importantes na chuteira. Uma parte superior minimalista, quando comparada com a sua versão anterior, a X18. Aliás, se vocês compararem as duas e porem uma em frente à outra, vão ver que esta é muito mais baixa que a outra. Portanto, daí eu chamar uma parte superior mais minimalista. Outro ponto muito importante para mim e que foi full crawl para esta chuteira continuar igual e que era o que eu, aliás, também queria, é a placa. A placa não mudou, speed frame da Adidas, sigo igual com a mesma configuração de pitons. Portanto, outro ponto a favor desta grande chuteira de Adidas e um ponto que vai fazer muita gente escolher esta bota em comparação com outras. Espero que vocês aí em casa tenham gostado da review de hoje. Apoiem o canal com mais comentários sobre que produtos gostariam de verem nos próximos vídeos. Muito obrigado a todos e vemos na próxima. Tchau, tchau.